Gente, hoje eu tô aqui nesse hobby que é de empilhadeira no Roblox. Eu tô aqui junto com o Jean. Oi, gente! E junto com o Cauã. Oi, gente! E nós vamos ver no que vai dar isso aqui, então bora lá! Bora, bora! Gente, o Cauã já saiu na frente. Eu tô vendo que isso aqui vai dar ruim, porque... Ah. Eu vi no TikTok e falaram que esse jogo aqui é muito bom pra você passar rápido. Então bora lá, né? Ah, eu não gostei já. Ai, gente, eu sou especialista nesses jogos. Não, eu quero ver. Ah, o Cauã tá se garantindo muito. Eu ouvi dizer também que capota as empilhadeiras, entendeu? Ah, não acredito. As empilhadeiras de mercado. Aqui tem um negócio. Toque em R pra redefinir o personagem, se ficar preso e não toque em tijolos vermelhos. Ok. Tá, eu tô achando fácil até agora. O Jean tá parado? Poxa! Poxa, eu vi um checkpoint. Ai, peguei. O Jean pra mim tá parado, gente. Pra mim também, Jean. Jean, você tá passando? Você tá no começo? Ai! Por quê? Gente, bora lá. Esse jogo tá bem bugado. Tem que subir a pá pra não bater no vermelho. Agora faz todo sentido. Isso aqui vai ser horrível, gente. Eu tô quase me arriscando em passar em cima desse vermelho e pro outro lado. Mas não tem como. Gente, o Cauã tá parado pra mim, mas tudo bem. É, pra mim também. Gente, tá meio bugado. Esse jogo acho que é novo, sei lá. Mas a gente vai... Mas quem criou tá de parabéns. Socorro, Cauã. O Cauã do nada spawnou lá na frente. Oi, que ódio. Oi, que ódio. Tô passando de boa. Vamos, gente. Eu passei. Tá, bora lá. A Natasha tá aqui na minha frente. Tô. Eu tô te vendo. Ah, agora eu tô... E a caia direita. Para, gente. Eu tô muito mal. Pera, cara, Natasha. Porque eu falo que não. Não dá certo. Eu caiu, Jaime. Ai, eu tô morrendo, gente. Eu não tô gostando. Eu pô. Literalmente. Ó, eu passei. Gente, tem que ir. Olha, Natasha é o cão. O cão. Vai, vai. A Natasha chegou aqui depois que a gente já passou. Mano, o cão roubou pipocando. Jaime, levanta aqui com seu brigadeiro. Ó, eu vou tentando passar aqui. Vou tentar, peraí. Nessa outra. Não dá pra eu coisar, né? Enfim, baixo. Gente, o que vocês estão tentando fazer? Eu tava esperando, Jaime, socorrer com a empilhadeira dele. Gente, eu tô só observando, tá? Ah, essa aqui tem que deixar a pá bem no tamanho certo. Que tem um espacinho aqui, ó. Pra passar. Ai, ai, ai! Que isso? Ai, 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 ai. Que ódio! Gente, se joga aqui? É o cão. Aqui, ó, Jaime, nessa parede do final tem que ligar a subida uma altura certa. Porque bate. Eu não tinha visto. Gente, se já tá difícil o início, se a gente passar umas 10 fases, eu já vou ficar feliz, sabe? Vai, gente, eu confio em vocês. Tá, eu tô aqui passando mais uma, tô em fase, fase 8. Tô muito mal, gente, tô muito mal. Você já tá na 8, Natasha? Ai, eu morri, peraí. Eu voltei. A minha Natasha tá empacada aqui no checkpoint. É, pra mim também, a Natasha tá ali. É que outra vez, eu tô bugado, esse jogo é bugado, gente, calma aí. Eu quero mais esse jogo. Davi, eu sou o caô, cara. Não! Pra mim, vocês estão... Gente, eu tô embaixo do chão. Eu tô embaixo do chão. Socorro. Calma. O dia, você tá travado aqui pra mim. Você passou, gente? O dia tá acabado de tanta concentração. Gente, você passou esse? Eu tô muito concentrado. Eu tô passando, passei. Passou? Ó, você viu eu aqui na frente? Eu... Que que deu, gente? Gente, eu tô morrendo. Gente, esse jogo é muito estranho. Tipo, buga demais. Agora sim você vai aparecer. Ai, ai, ai. A Natasha tá ali pra mim. Eu morri. Agora eu vou passar. Que seja a última coisa que eu faço hoje. Passei. Ó, o caô passou. Tem que ir com cuidado com o tamanho da empilhadeira. Tem que ir bem certinho. Ai, ai. Gente, isso aqui é bom pra fazer baliza, sabe? Isso aqui é bom pra você aprender essa unidade mental. Eu tô travada nessa aqui, galera. Porque tem uma parte ali. Ai. Tô aqui. Que é impossível, sabe? É impossível aquela fase. Nossa, esse jogo aqui tá me irritando. Gente, aquela esquininha ali não dá. Aquela esquininha ali é o cão. Não, só falta esses dois passarem e eu ficar pra trás. Eu não duvido. Para. Que isso? Gente, calma. Ai. Ai. Calma, eu vou bem com cuidadinho. Gente, isso aqui é baliza de carro de estacionar. Olha o carro, tá passando lá na frente. Se você já quer treinar desde a sua infância como estacionar um carro, joga esse jogo. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho medo de fazer a minha carteira por isso. Eu não teria paciência. Ai, acho que eu tô passando, hein? Eu acho que eu tô passando. Eu fiz um negócio ali que eu nem sei como é que eu passei. Gente, no último, na última curva eu me afamei. Ai, não acredito. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Calma. A pobre da Natasha. Não, a pobre é de mim mesmo que... Ai, gente, eu não acredito que eu... Não. Não, para, 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 para. Gente, eu achei que eu ia jogar um lobby legal, divertido. Olha, gente, a Natasha que inventou, tá? Batem nela. O Tik Tok que me recomendou um vídeo desse jogo aqui, senão eu não teria jogado. Eu vou dar skip pra tentar passar isso aí. Calma aí, galera. Não, agora eu me estressei. Gente, se a gente tem robux, vamos gastar nas coisas que a gente precisa. Tá, o que que tem aqui de mais? Tem que fazer a curva, porque é só o tamanho do K. Nossa. Ai. 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 Calma. Eu acho que não é impossível. Só não é fácil. Não é impossível, só é chato. Calma. Ai, calma. AQUI! Gente, sabe que se alguém passar mais de 20 partes, você é um rei. Parabéns. Calma. Calma, este girl. Gente, calma. Vamos tentar, que eu sou aqui guerreira. Só tentando passar essa culpa. Ai, este clube é... Passei, gente. Tchau. Mentira. Mentira. Mentira, Jean Coffee. Eu tava indo tão bem de primeira, aí eu fui lá e falei... Correu. Não! Gente, não dá. Gente, como é que o Jean passou isso dali? Ai, não. Galerinha. Eu vou chorar. Mentira mais. Os dois torcendo pro vídeo acabar. Eu queria passar pelo menos essa, sabe? Pra eu ter um reconhecimento aqui. Não, gente. Esse hobby aqui eu acho que é o pior hobby do Roblox. Real. Se alguém passasse... Foto difícil. Isso aqui é um teste de paciência, galera. É um teste de paciência. Tem que calcular muito bem onde o pneu vai dobrar, né? Ih, Luciana Magalhães. Do nada. Tem que estar chamando minha mãe já. Ai, eu vou na vida louca. Se for na vida louca, você não vai chegar no canto nenhum. Porque você tem que morrer. Nossa, amor. Estou falando. Mas a gente não tem como passar a minha. Calma, galera. Eu vou tentar. Ai, ai, ai. Eu passei do cantinho, galerinha. Eu passei do cantinho. Calma. Calma. Na taxinha. Não! Não, galera. Não vai dar. Eu desisti. Gente, eu desisti também. Gente, passamos quantas fases? Deixa eu ver aqui. Nove. Nove. O Geo passou dez. Não, gente. Mas esse aqui é o pior hobby do Roblox. O que vocês acham? Eu acho que, na minha opinião, é pra passar raiva. Vou deixar o link do jogo na descrição, caso vocês queiram tentar jogar aí. Gente, eu vou tentar passar a última vez. Na vida louca. Ó, eu tô vendo vocês. Fica louca. Eu vou passar a louca. Gente, não é difícil aí. Não é difícil. Não é difícil. Isso é impossível. Ó. Gente, eu acho que eu vou terminar o vídeo caindo aqui mesmo. Porque é a vida. Coisas da vida. Mas, pessoal, se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Use o seu código PANDA quando for comprar Robux ou Premium. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.